Gótica suave, esse é meu estilo de ser. Fala galera, tudo bem? Está começando o Acontece na Unicinos, então fica ligado para conferir as nossas dicas da semana. A estação mais fria do ano chegou, e para deixar a temperatura agradável para todo mundo, está rolando a campanha do agasalho aqui no campus de São Leopoldo. Ao todo, são 10 caixas distribuídas no campus, e as peças arrecadadas serão entregues ao banco de agasalho do município. Sua doação pode mudar a vida de alguém e tornar as noites menos frias. Então, participe dessa campanha. Alunos da Escola de Humanidades, fiquem ligados! Entre os dias 30 de junho e 1º de julho, vai rolar o painel o Mestrado Profissional e Gestão Educacional, Identidades em Construção. Essa é uma oportunidade para refletir sobre eixos temáticos relacionados à gestão educacional. O evento é gratuito e acontece no campus de Porto Alegre. Acesse o site para saber mais e já fazer a tua inscrição. Essa é uma oportunidade para... Na quinta-feira, dia 13 de julho, vai rolar mais uma edição do Nem Sempre as Quintas. Um projeto super bacana que traz periodicamente palestrantes para discutir sobre temáticas diversificadas da linguística aplicada. O evento é gratuito e acontece aqui em São Leopoldo. Acesse o site para saber mais e conferir a programação completa. E a dica dessa semana dos cursos de inverno Unisinos é para a galera da Escola de Humanidades. Nos dias 4 e 5 de julho, vai rolar o curso Por que a Escola Precisa de Arte? Essa é uma oportunidade de discutir sobre a importância das artes visuais na escola. O curso acontece aqui em São Leopoldo e você já pode se inscrever. Para saber mais sobre os cursos de inverno Unisinos, é só acessar o site. O Acontece dessa semana fica por aqui. Mas semana que vem a gente está de volta com mais novidades. Até lá!